Pessoal, bom dia. A gente hoje vai compartilhar um videozinho com vocês. A gente vai trocar hoje o disco da Serra Mármore, Serra Circular. Então a gente quer fazer esse videozinho para compartilhar aí, porque tem alguns amigos que não sabem como trocar. Então eu quero compartilhar com vocês, porque a gente vai ter que cortar essa porta aí. Até marquei aqui, tá marcado ali, porque a gente trocou esse porcelanado da casa e ele é alto. Então por ele ser mais alto, a gente vai ter que fazer um corte na porta. Eu vou usar esse discozinho aqui, tá? Eu queria compartilhar com vocês aí, como a gente faz isso para uma maneira fácil. Uma chave 13, tá? Eu tenho a chave própria que vem em almas, eu não gosto, eu acho muito bonito. Então eu prefiro usar essa chavinha aqui de boca. Uma chavinha da Getrola 13, ela é de boca estreia. Tá vendo essa rama bonquinha aqui, ó? Deixa eu ver aqui de pertinho para ver se dá pra... Tá vendo aqui, ó? Aqui é onde você trava. Traga ela aqui com o dedo, tá? Ela vai travar o disco, ó. Tá vendo lá? Ó. Travou aqui. Lembrando sempre de fazer isso com o aparelho desligado, tá? Aqui, ó. Soltou aqui, ó. Agora você vem aqui, pode soltar a travinha, tá? Pega aqui, ó. Dá um legzinho pra cima, ó. E puxa. Que ele sai. Agora a gente vai botar um outro. Não tem nada de... De muito misterioso, né? Mas por que que eu tô fazendo esse vídeo tão simples? Porque eu tive que ficar tentando descobrir como é que eu fazia pra trocar. Tá? Trava de novo. E aperta. Agora no sentido contrário. Travou. Vamos lá que o meu dedo tá lá, ó. Tá aí. Tá pronto pro uso. Valeu, galera do YouTube aí. Um abraço.